Olha, Luana, pra nossa viagem pra praia, acho que a gente pode comprar mais biquínis, porque roupa a gente tem bastante, a gente tá precisando focar nos biquínis mesmo. É, a gente precisa focar. Porque além do mais, a gente tem pouquíssimo biquíni, eu tava olhando, meu Deus do céu, eu pelo menos tenho pouco, eu só tenho dois, a gente vai ficar uma semana lá. Então imagina, usar o mesmo biquíni por uma semana é crítico, né? É complicado. Demais. Então vamos fazer o seguinte, vamos já pegar aqui alguns biquínis, a gente dá uma olhadinha em tudo, a gente pega. E aí se a gente quiser alguma roupinha a mais, a gente pega. Só que eu, pelo menos, tipo, por mim, eu não vou pegar nada não, eu acho. O quê? De roupa, só biquíni mesmo. Porque roupa eu tenho bastante, eu comprei semana, não, semana retrasada com a mamãe, eu já comprei calça, já comprei alguns vestidos, uma sainha bonita também. Acho que comprar tudo de novo seria bem desnecessário. Ah, não sei. Tem que ver, se eu ver uma blusinha bonitinha, aí eu compro. Beleza. Tá, mas agora, vambora, né? Vamos pegar aqui. Eu acho que eu vou pegar... Cadê? Eu acho que eu vou pegar esse daqui, vou pegar esse short. Então pronto, já fizemos as nossas compras. Esmolinha, esmolinha. Oi, eu tô com tanta fome. Tudo bem? Menino, você tá pedindo de alguma coisa? É, eu acabei de ouvir você pedindo uma esmolinha, portanto, se você quer alguma coisa. É, eu tô com tanta fome. Aqui do lado tem uma padaria, você quer comer alguma coisinha lá? Obviamente você quer, né? Vem, você vai aceitar sim. Vem. Sério? Aham. A gente paga, tá bom? Vocês são um milagre que apareceu na minha vida, eu tô com tanta fome, não comi nada. Peraí, vai ali com a Luana. Deixa eu colocar o carro mais pra frente, né? Porque... Vem pra cá. Prontinho. Pronto. Pronto, fui colocar o carro aqui mais pra frente. O que que você vai querer? Pode pegar tudo que quiser. Eu vou pegar um pão com presunto e queijo e eu preciso muito de uma água, eu tô com muita sede. Tá, então moça, me vê dois pães. Pode ser assim, ó. Pode ser três pães pra ele e, por favor, três águas. Isso. E também pega um... Você gosta de morango? Eu gosto, gosto. E um milkshake de morango, por favor. Obrigada. Pode ir lá sentar que eu vou pagar aqui. Mas não vai ficar caro, não? Relaxa. Nossos pais têm dinheiro. Tá. E também a gente vai estar ajudando você. Nada melhor que ajudar alguém, né? Eu vou pagar a Luana. Tudo bem. Você não quer... Vai querer alguma coisa? Eu? É. Pão de queijo. Vou querer três. Tá bom. Alguma coisa pra beber? Sim. Dois milkshakes. Tá vendo? Essa menina, ela come demais. Oh, entendi. Olha, então vai ser aquilo lá que eu pedi. Vai ser três pães de queijos, dois milkshakes de chocolate. Morango. Ah, de morango. Menta. Ah, de menta. E eu vou querer uma torta de morango. Obrigada. Ah, pra beber eu vou querer... Vai ser mais um milkshake de morango. Obrigada. Pronto, gente. Já paguei tudo. Daqui a pouco já vão chegar. Olha, você vai comer os seus três pães, né? Sabe o que eu achava melhor você ter pego? Hum. Uma torta de morango. É uma delícia. Qualquer coisa você pega depois. Não vai me reforçar. Muito obrigado. Não, mas você pega depois também. Ah, sério? Porque você experimenta. É bom você experimentar coisas novas. Você comeu já alguma vez? Não. Então pronto. Você vai comer hoje. Hoje é seu dia de sorte. Eu não comi na vida. É sério? Uhum. Hum, então você vai experimentar hoje. Eu vou pegar uma cadeira aqui pra mim. Muito obrigado. Né? Tá tudo uma delícia, né? E aí? Você já comeu tudo? Gostou da tortinha ou você ainda tá comendo bolinho? Hum, ainda tô comendo esse bolinho. Olha, muito obrigado, viu? Mas como é o nome de vocês? Prazer, eu sou a Lara. Luana. E você? Como é seu nome? Meu nome é João. Hum, prazer, João. Olha, você pode ficar... Você pode comer qualquer coisinha, tá? Ai, muito obrigado, viu? Você mora na rua, não mora? Ah, sim. Eu moro. Eu acho que tá bem na cara, né? Ai, ai. Eu queria ter roupas limpas. Queria ter uma moradia. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Olha, eu tive uma ideia. Uma ideia? Que ideia? Olha, você pode ficar lá em casa. Só que os nossos pais vão fazer uma viagem. Quer dizer, a gente, né? Os nossos pais, eu e a Luana, vamos fazer uma viagem, né? A gente vai pra uma outra cidade. Na praia também, etc. E a gente tava pensando. Você pode ir também. Porque querendo ou não, ficar numa situação de rua é bem complicado. Ué, mas como que eu vou? Será que seus pais vão deixar? Não, esse é um problema. Eles não deixariam. Eu acho, né? Não tenho certeza de nada. O que a gente vai fazer tudo escondido? E vai dar certo, será? Vai dar certo. Confia na gente, não é mesmo? E aí, Luana, você topa? Topo. Então pronto. Se a Luana topou, tá topado. Então tá bom. Então a gente faz isso hoje, beleza? Ok. Ó, então já vamos começar. Que eu vou te explicar mais ou menos como que a gente vai fazer. A gente vai levar você lá pra casa um pouquinho mais tarde, né? A gente vai esperar um pouco. Aí você tem que entrar e vai ter que fazer, tipo, muito silêncio. Porque vai ser tudo escondido. E aí a gente vai comprar roupa logo agora, né? A gente já vai comprar roupa agora. E já vai comprar a sua passagem também. Mas eu vou ficar em que parte. A gente já comprou as roupas. A gente vai comprar roupa pra ele. Ah, tá. Entendi agora que você falou. Se a gente já comprou a nossa roupa, a gente só vai comprar roupa pra você. E aí fica bem de boa. A gente tem bastante dinheiro, tá? Então nem se preocupa. Muito obrigado. De nada. Não precisa agradecer. E aí, ó. Quando você terminar de comer, você fala pra gente que a gente te leva, tá? Ah, tá bom, tá bom. E aí, já escolheu alguma roupa? Ah, então. Tem muitas roupas aqui. Mas eu acho que eu quero esse azul, esse verde, esse preto. Só? É, só esses. Pega alguma. Pega a calça também. Não vai sair caro, não? Fica à vontade. A gente falou que não tem problema, então não tem problema. Tá. Então eu quero essa calça azul aqui, bem escura. Que ela é muito bonita. Eu quero essa calça preta. Aquela blusa vermelha. Essa blusa preta. E a blusa verde. Então tá bom. Pode pegar à vontade. E você vai lá pra casa. Não é muito não, né? Não, não é muito. Então, ó. Já pega ali suas roupas. E eu já vou passar aqui. É? Então, pelo visto, compramos todas as roupas. Já pode sentar aí, João. Senta um na frente e um atrás. Muito obrigado, viu? De verdade. Vocês são muito legais. Não precisa agradecer. A gente... Não liga pra isso. A gente queria ajudar você. Eita, peraí. Já tô indo pro lado errado, tá vendo? Eu tô confusa já. Mas, ó. Ó, quando a gente chegar lá em casa, você tenta fazer ao máximo, o menos barulho possível. Ah, tá bom, tá bom. Ó, essa daqui é a nossa casa. Eu já tô abrindo aqui a garagem. E, ó. Oh, nossa. Que casa bonita. Entra aqui nesse quarto, tá? E fica ali. Que eu vou ver se nossos pais estão aqui. Isso. Ah, tá, 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 tá. Deixa eu ver se nossos pais estão ali. Ô, Luana. Mostra onde fica o banheiro pra ele. Pra ele já tomar um banho. E tirar essa roupa. Colocar a roupa limpa. O que ela já vai mostrar. Ai, deixa eu ver. Não, nossos pais não estão aqui. É, pode subir. Pode subir. Os nossos pais não estão. Provavelmente eles foram comprar alguma coisa. Ou na casa de algum parente. Olha, meninas. Aqui é muito bonito, hein. Ai, que bom que você gostou. Ó, calma. Eu vou fechar aqui as cortinas depois. Pra eles não verem você quando eles chegarem. Só que eu não sei se eles vão chegar agora. Olha, não tem ninguém aqui em casa. Provavelmente nossos pais foram fazer alguma coisa. Então, Luana, vamos mostrar a casa pra ele. É parte de cima. É, por favor. Meninas, eu vou deixar aqui, ó. Não, não, não. Leva ela pro nosso quarto. É, melhor. Ok, ok. Vamos, então. Porque lá tem banheiro. Aí, tipo, não é arriscado, entendeu? Ah, sim, sim. Vem pra cá em vez de usar o elevador, gente. Ah, eu tava seguindo a Luana. O que que tem, gente? Aqui o elevador era mais rápido. Com certeza. Ó, clica isso. Um. Esse daqui, ó. Esse daqui é o nosso quarto. O meu quarto. No caso, Luana, a gente, às vezes, depende do dia, né? A gente dorme no mesmo quarto, só que ela tem o quarto dela. Olha, você pode tomar aqui banho, entendeu? E depois você vai lá pro quarto de baixo. Porque se os nossos pais chegarem e você estiver usando aquele banheiro lá, vai ficar estranho. Ah, sim, sim. Tudo bem, tudo bem. Eu entendo. Pra parte aí tomar banho. Dá vontade. Então, pelo visto, Luana, a gente vai ter que dar algum jeito. Porque ele não vai poder ficar aqui em casa sozinho enquanto a gente viaja. Obviamente, né? Sabe o que a gente deveria fazer? Levar ele. Uhum. Só que aí a gente vai comprar a passagem dele. Vamos comprar na internet. Cadê o notebook? Aqui. Ah, tá ali. Aqui, tá aqui desse lado. Olha, eu achei passagem super baratas pro lugar que a gente vai, Luana. Uh, que bom. E aí? É uma boa, né? Então, ótimo. Bora. Comprei. Vou comprar no mesmo avião que a gente. Tipo, o mesmo, o mesmo tudo. E pronto. Prontinho. Ai, a gente vai ser incrível, Luana. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo essa viagem. Ai, eu tô tão animada. Ai, eu também. Eu tô animada pra ir pra essa viagem. E agora que a gente vai ajudar o João também, ele vai, vai ser legal. É, vai ser muito legal. A gente não conhece tão bem antes, mas ele parece legal. E aí, meninas? Estão prontas? Estamos, mãe. A gente tá prontíssima pra grande viagem. Ai, eu tô ansiosa. Mas e aí? Meu pai não vai, não? Ele vai. É que ele tem que resolver algumas coisas aqui. Agora vamos. Vou pegar o carro. Tá bom. Calma aí. Luana. Luana. A gente tem que fazer algum jeito do João poder entrar também. Calma. Deixa eu ir lá. É, o João, tá aí? Ai, que susto. Onde você tá? Ele tá lá embaixo. No quarto dele. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Oi. Oi, eu tava me escondendo. Eu tava escutando um barulho, eu tô até assustado. Ei, ei, ei. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Oi, menina. Oxi. O que é isso? Oi, 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 oi. Distraia a mamãe. A gente vai colocar ele em algum lugar. Vou distrair a mamãe. Ai, eu vou chamar a mamãe. Eu tô tudo em cima. Vou chamar a mamãe pra ir comigo lá em cima. Aí eu mostro um negócio pra ela, tá bom? Mãe. Oi. Vem comigo lá em cima no meu quarto. Tá bom. Agora vem. Você vem comigo. Tá bom, tá bom. Vem cá. Não, o carro da mãe tá lá fora. Ó, vem cá. E você fica aqui, ó. Tem um lugar que tem como deitar certinho, ó. Tá vendo? Eita, mas será que sua mãe não vai colocar as malas aí, não? Não, as malas já estão todas aqui dentro. Tranquilo. As malas estão embaixo. Esse daqui é só uma partezinha, tipo... Ó, tá, que fecha, né? Isso, vai ficar vazia. Mas pode ficar de boa que não dá pra ver nada. Ótimo. Até que tá confortável. É. A gente vai colocar uma coberta por cima, qualquer coisa. E se você sentir fome ou alguma coisa, você dá uma puxadinha no cabelo de alguém. A gente passa a comida, a gente faz barulho. Não sei, a gente dá um jeito. Ai, mãe, eu tô ansiada pra essa viagem. Podemos? Ó, já tá tudo certo. Essa viagem vai ser perfeita, vai ser maravilhosa, vai ser incrível. Zero defeitos, tudo certo. Ó, e lá atrás? Eu vou, acho que, dar uma conferida, né? Não, 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 não. A gente já verificou tudo, mãe. Tenho certeza. Absoluta. Eu não quero ter que voltar no meio do caminho, não. Não vai precisar voltar, mãe, relaxa. Se faltar alguma coisa, a gente compra lá, não é mesmo? É, que não seja tão caro, né? Vai ser tão caro, mãe. Relaxa. A gente tá bem tranquilas, né? Essa viagem aqui vai ser perfeita, zero defeitos. Vai, vai, viu, meninas? Vocês vão aproveitar. Ainda bem que tem nas duas, né? Olha, meninas, essa viagem vai ser incrível. Vai mesmo, mãe. Vai ser um arraso. Tô sentindo coisa boa, viu? Ai, eu também tô sentindo, meninas. Não, mas eu vou tomar cuidado, né? Porque uma vez minha amiga falou, ai, tô sentindo coisa boa de viagem, deu tudo errado. Eu lembro que ela me contou, né? As coisas que deu na viagem, nossa, deu tudo errado. Só que a nossa não vai dar errado, porque a gente planejou, a gente já fez tudo certinho. Ah, o pai teve mesmo que ir lá do serviço dele? Ai, teve. Meninas, infelizmente, fazer o quê, né? Hum, pera, não é complicado. Mas tá, né? Pelo menos ele vai, isso que importa. Ele vai, né? Porque da última vez ele falou, ai, eu vou do meu serviço e nem foi. Não, não. Se ele não for, eu quero três presentes de Natal. Olha, eu vou lá e puxo os cabelos dele, meninas. Assim é bom que... Aí, mãe. Verdade, né? O cartão tá com você, mãe? Tá, tá comigo. Então deixa ele embora dali. Meninas, que isso, que feio. Mentira. O que gasta por ele? É verdade. Meninas, e aí? Tão gostando daqui? O que tão achando? Ai, eu tô amando, de verdade. É, eu tô do solo da praia, mãe. A vista também daqui é bem bonita, esse apartamento. A gente vai na praia hoje ou amanhã? Não, a gente vai hoje. Ai, que legal. Olha, meninas. Eu vou aqui no mercadinho, aqui do prédio mesmo. E eu vou comprar algumas coisas aqui pra casa e já volto, tá? Rapidinho. Tá bom, mãe. Vai lá. Tchau. Eu tenho um menino, hein? Onde será que ele tinha ficado? Em qual quarto? Nesse? Será que ele tava aqui? Onde ele tá? Ah, ele tá no dormante. Meu Deus. Oi, oi. Acho que isso daqui foi um péssimo esconderijo, sabia? Ah, por quê? Péssimo esconderijo. E se nossa mãe fosse pegar alguma coisa no guarda-roupa? Se esconde aqui embaixo da cama. Meu Deus, verdade. Ah, mas embaixo da cama acho que não tem como, né? Ah, pior que é verdade. Tá, a gente vai ver um esconderijo melhor. Ó, a nossa mãe foi sair porque ela falou que foi sei lá onde, foi comprar algumas coisinhas lá. Então você também vai tomar café da manhã, tá? Tá bom, tá bom. Hum, que delícia. Ó, pode comer o que você quiser, tá bom? Fica à vontade. Que delícia. Tem bastante coisa. Eu já comi, eu comi um lanche desse tamanho, quero mais que minha cabeça. Eu vou querer. Bom que a gente já arrumou nossas coisas, já fez tudo. Ó, pode comer à vontade. E, gente, eu tô com uma preguiça. Ó, quando a gente for descer, a gente finge que, tipo, a gente se conheceu na praia, entendeu? Ah, tá, 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 tá. Tipo, fiz um amiguinho na praia. Isso. Porque a nossa mãe não pode confiar. Tá bom, tá bom. Tudo bem. Oxi, que barulhice. Ai, meu Deus. Minha mãe chegando. Vai, se esconde, se esconde, se esconde. Não, no banheiro, né? Ai, vai aqui mesmo. Vai, 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 vai. Oi, oi, meninas. Oi, mãe. Tudo bem? Ai, eu fui no mercadinho, mas... Nossa, meninas, tava fechado. Vocês acreditam? Não acredito. Só daqui uma horinha que vai abrir. Meu Deus. Vamos na praia, então? Vamos, vamos. Mas vocês vão assim? Sem comer nada? Ou tem alguma coisinha aqui, pelo menos? Eu já comi, mãe. Ah, tá. Viu quando você saiu, eu tava comendo um hamburguizão? Gente, qualquer coisa come na praia. Então vamos colocar uma roupa mais leve, né? Ai, com certeza, meninas. Hoje promete. Isso, hoje promete. Ô, mãe, antes da gente ir, eu vou lá no banheiro rapidão, tá? Ah, você tá aqui na minha mãe, não? Tô ficando doida. Calma. Oi, filha, vamos? Vamos, Jack. Já vou tá aqui esperando. Uau. Uhul, tô animada. Oi, 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 oi. Olha, eu vou deixar... Você vai onde? Mudou a sua roupa? A gente vai lá na praia, tá bom? Tá bom, tá bom. Olha, pra você não ficar aqui sozinho, você desce daqui, tipo, uns 5 minutinhos, nem isso, e você já vai, tá? Tá bom, tá bom. Vamos, filha. É, tô indo, mãe, tô arrumando meu cabelo, calma. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Olha a roupa que a gente comprou pra você. É, pronto, mãe. Onde eu tô? Tô aqui fora, filha, te esperando. Ah, tá. Aí. Onde tá a outra? Ah, eu tô ali, sua irmã. Vamos embora, gente. A menina é apressada, né, Luana? Que apressada, viu? Que apressada, Luana? Eu quero ir pra praia com ti. Com certeza, né, meninas? Vambora. Vamos. Meu Deus do céu. Olha isso, meninas. Olha que a gente tinha vindo na praia. Que lugar incrível. A gente deu uma passadinha na praia e depois veio pra cá, né? Meu Deus, meu Deus. Oh! Não. Eu não tô vendo isso, não, né? Gente, olha aqui. Oi, amigas. Oh, que coincidência. Quer dizer, oi, menino, que eu nunca tive na minha vida. Calma, a gente não é amigo de escola. A gente é amigo de... A gente é amigo de escola. Minha mãe conhece todos meus amigos de escola. Ah, tá. Eu não quero falar isso pra morrer. Lica. Quer dizer, bota assim, sabe? Tipo, aperta. Obrigada. De nada. Oh, amigo, que eu nunca tive. Nossa. Você parece muito amigo que eu conheço. Oi. Ai, vocês também parecem muito as amigas que eu conheço na escola. Você deve ser mãe de anos, né? Ela é nossa mãe, parece, né? Ai, todo mundo fala que a gente parece irmãs. Todo mundo. Oh, mãe, eu posso ser amigo dele? Ah, claro. Ele parece legal. Como é seu nome? Meu nome é João. Eu vim sozinho porque eu moro pertinho. Então, meus pais já vêm comigo. É, agora eu tô vindo sozinho. Que eles estão um pouco ocupados. Ah, entendi. Toma cuidado, Phil, pra não sumir aqui. Não, não, não. Não tem como sumir aqui, não. Vamos lá, aproveita. É isso, anda, mãe. Pode aproveitar. Nossa, minha mãe nem desconfiou. Ai, nossa, agora eu gelei, viu? Mas a gente inventou um monte de história. Ainda bem que ela nem desconfiou. É que a nossa manhã... A mamãe tá no carrocéu. O que que a mamãe tá... Tá aproveitando, né? Que legal. Meninas, eu queria muito naquele escorregador ali, ó. Vem, vamos. Que lido. Vamos, vamos, vamos. Vamos aproveitar as nossas viagens. Parece ser muito legal. Parece, né? Ó, vou ficar aqui na frente. Ah, meu Deus do céu. Cadê o terceiro de caixa? Cadê? Gente, cadê o outro? Eu não desconfiou de você. Ui, ui, ui. Se segura, hein. Se segura. Ah, foi rápido, mas eu gostei. A sensação é boa. A sensação é boa. Não, eu só... Entra aqui também, entra aqui também. Cadê o terceiro lugar, gente? Não sei, eu tenho que sair. Tá aqui no meio. Tá aqui no meio, tagarela. Tagarela. Não tá aqui no meio. Não tem. Vai lá, vocês duas. Sim, gente, vai. Eu fico, vou em pé. Vai, pode ser. Mas ele dobra, então. Ele cai. Ele cai, você vai cair. Ele tá mortal. Gente, não vai andar esse negócio, não? Ué, tem que esperar a vontade dele. Ai, que sono. Onde será que o João tá? Ai, ele deve tá por aí. Ele deve tá no quarto da outra... Ou tá no quarto da minha irmã, a Luana, ou deve tá no quarto da roupa. Não sei. Aqui ele não tá. Ai, meu Deus. Nossa, eu quero beber água. Oxe. Que barulho é esse? Será que é as meninas? Calma. O que é aquilo? No sofá. Tem alguém fight na casa. Não sei, menino. Sai da minha casa agora. O quê, mãe? O quê? Tem ladrão em casa? O que aconteceu? Acorda, Luana. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Quem é esse menino aqui na nossa casa? Calma, tia. Calma. Ei, calma. Você não é aquele menino lá do parque? O que você tá fazendo aqui? Mãe, deixa eu te explicar. Na verdade, ela é tudo mentira. Eu não quero explicação. Quero dizer. Pode explicar. Mãe, o que aconteceu? A gente mentiu. Não me responda. Olha, menino. O que você tá fazendo é muito feio. Explica logo o que você tá fazendo aqui. Eu poderia explicar, por favor? Pode, vai. Fala. Você não vai interromper? Não. Ai, meu Deus. Eu tô tão estressada. Não acredito. Ô, mãe. Aqui é o seguinte. Não, não me senti bafo. Olha, deixa eu te explicar as coisas, Luana. Não piora. Olha, mãe. Na verdade, esse menino, ele não é daqui. Ele nem é, tipo, o amigo nosso de escola que a gente conheceu na hora. Na verdade, a gente conheceu ele. Uns três dias antes da gente viajar, o que que aconteceu? Ele morava na rua. E aí, a gente decidiu ajudar ele, né? E a gente foi lá, deu algumas coisas pra ele comer, levou ele pra comer. Aham. Aí, depois, a gente foi numa loja de roupa, comprou roupa pra ele. A gente decidiu levar ele lá pra casa, porque ele não tinha onde morar, mãe. E a gente não ia deixar o menino lá. Ficava uma situação caótica, complicada. Uma situação difícil. Uma situação de fome. Uma situação muito precária. Passando fome na rua. A gente não... Entendeu? Ah, eu já atendi. Eu já atendi. Aí, a gente decidiu ajudar ele. Só que a gente ia fazer viagem. A gente comprou a passagem dele pra ele vir pra cá. E aí, ele veio escondido. Eu não acredito nisso. Por que você não me disse nada, hein? Porque você não ia deixar. Eu não ia deixar, mãe. Ele não tinha pra onde ir. Olha. Tá, eu entendi o que aconteceu. Entendi do porquê ele está aqui. Mas, olha, menino. Como é seu nome? Meu nome é João. É João mesmo. E se ele não mentiu? Mas e aí, mãe? Você não vai mandar o menino embora, né? Ele não tem nem pra onde ir. Não tinha nem pra onde ir em Brookhaven. Imagina o quê? O menino vai morar aonde? Basta o da rua. Eu já pensei. Eu pensei. Eu pensei. Enquanto você dizia. E esse menino vai poder morar com a gente. Eu não quero que ele fique na rua. Já que ele não tem família. Já que ele não tem casa. Já que ele não tem ninguém. Ele precisa de um lar. É sério? Ele precisa de uma aconchegância. Aconchegância, mãe? É uma nova palavra que eu inventei. Ai, é sério? Então você não vai me mandar embora aqui nessa cidade que eu não conheço ninguém? Não conheço nada? Eu vou ter que virar um mendigo de novo? Não. Você vai morar com a gente. Você vai ser adotado. Eu nem acredito, mãe. Acho que hoje é o melhor dia da minha vida. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Amanhã a gente vai na praia. E para comemorar, a gente devia comer muito doce. Com certeza, né menina? Meio que já deixa eu ligar as luzes aqui para não estar enxergando mais nada. Ai, eu também não, viu? Vamos ver o que tem para a gente comer. Tem muita pizza para a gente comemorar essa madrugada, hein? Eita! Que coisa boa. Ai, eu estou muito feliz de verdade. Muito obrigado. De nada. De nada. Não preciso agradecer. E eu nem acredito nisso. Agora você é o nosso irmão. É? Pelo visto, deu tudo certo. Toma pizza. Pode comer à vontade. Obrigado, obrigado. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o stream de notificações para não perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau, 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 gente. Beijos. Beijo. Beijo.